Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Vitória. Polícia Civil abre segundo inquérito para investigar a existência de mandante do crime. Polícia ainda tenta confirmar se o crime teve um mandante ou se os três acusados agiram por iniciativa própria. Eles estão presos desde junho e foram transferidos nesta sexta para Tramembé. Polícia Civil confirmou, na tarde desta sexta-feira, 20, a abertura de um segundo inquérito sobre a morte da adolescente Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, de 12 anos, em Araçariguama, São Paulo. A investigação apura a suposta participação de uma quarta pessoa, que seria a mandante do crime. Durante a manhã, os acusados Júlio César de Lima e Guesse, Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges de Ebrantes estiveram no Instituto Médico Legal e Emile, de Sorocaba a São Paulo e, em seguida, foram encaminhados para a penitenciária de Tramembé. O trio foi denunciado pelo Ministério Público por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. Veja tudo o que se sabe sobre o caso. De acordo com o delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, a polícia ainda procura indícios da existência de um homem por trás da cobrança de uma dívida de drogas de 7 mil reais, que teria motivado o sequestro da menina. Se houver um mandante para o crime, ele pode nem chegar a responder pelo assassinato de Vitória. O mandante pode ser o próprio Bruno e não ter outra pessoa. A princípio, se existir, essa pessoa pode não responder pelo homicídio, porque a Vitória iria ser usada como moeda de troca em um sequestro para forçar o pagamento dessa dívida. A decisão de matar foi deles, diz Carriel. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.